O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vamos começar do começo. Qual é o seu nome? Verdadeiro. Porque eu sei que tem um nome falso. Quem é a senhora? Por que saiu fugido da Espanha? A senhora vai continuar a responder as minhas perguntas? Sou Blanca de Sevilha. E vi da Espanha procurar o meu marido que estava desaparecido há muito tempo. Ele veio para aqui em busca do ouro. E eu vim procurar por ele. Marido? A senhora... Mas como a senhora pôde casar de novo? A senhora tinha um marido. Para minha tristeza, fui informada de que meu marido morreu. O que eu já desconfiava, porque... Ele estava sem dar notícias há muitos anos. Freitoné, quando alguém desaparece sem dar notícias... É caso de morte presunida? Eu sei perfeitamente. Não preciso que me diga. Sim, sim. Você pode provar seu verdadeiro nome? Eu tenho papéis... Mas estão com meu marido. Vamos verificar. Eu estou livre? O que tem a dizer sobre o feitiço contra a Cecília? Mas que feitiço? Isso é mentira. Eu não fiz feitiço nenhum. Capitão! A prisioneira ficará a pão e água. Sim, Freitoné. A pão e água. Claro. Para aclarar as ideias. Amanhã, quem sabe, a senhora consegue responder. Mas eu estou dizendo a verdade. Não se preocupe. A justiça a Deus pertence. Se for inocente, a verdade irá aparecer. Não se preocupe. Mas eu tenho o direito de ver a minha mulher. O senhor provedor, quem decide o que é certo ou errado neste caso, é a igreja. Estamos apenas ajudando, mas trata-se de um processo da Santa Inquisição. Então eu quero ver esse Freitoné agora mesmo. Quer falar comigo? Sim. Aqui estou. O senhor prendeu minha mulher. Não devia estar tão desesperado. Só que não vivem bem. Mas, precisamente, o povo diz que estão para se separar. A separação é um crime? Se casaram, devem manter os votos sagrados? E os problemas com Blanc eu mesmo resolverei. Ela mentiu, mas não é criminosa. Quero que solte ela agora mesmo. Impossível. Está sendo interrogada. Ela pode estar livre e comparecer ao seu interrogatório. Não é assim que funciona a Santa Inquisição. Está indo longe demais. Eu vou escrever ao governador. Pois escreva. E verá que nem o governador pode com a igreja. Essa espanhola ficará detida até eu terminar o interrogatório e determinar a sentença. Pelo menos eu quero ver a minha mulher. Não permito. Ela está incomunicável. E mais tarde iria na sua casa verificar os papéis de sua esposa. Mas, senhor provedor... Não, discuta com ele. É um homem poderoso dentro da igreja. Mas ele está sendo injusto. Sim, mas ajudará mais Dona Blanca se continuar em liberdade, senhor provedor. Fala assim porque não é só a mulher que está presa. Pois, se quer saber, ele também está interferindo em minha família. Não, não, eu não vou sair daqui. E quando não me devolverem as minhas roupas de menino. Sué, voz mercê ouviu muito bem o que o senhor padre falou. Tem que se vestir de menina. Mas eu não quero. Quero ser homem. Quero bigodes. Sué, voz mercê faz aqui em minha casa. Não foi convidada. E se lhe interessa saber, sua visita é muito indesejável. Minha senhora, por mim, eu realmente não estaria aqui. Mas o senhor juiz passou em minha casa pela manhã e pediu que eu viesse até aqui. Afinal, é um momento muito difícil para a Zoé, que sempre se vestiu com roupas de menino. Mas eu vou continuar a me vestir com roupas de menino. Mas, Zoé, seus seios até já começaram a crescer, não é? E vai ser uma linda menina. Mas eu não quero. Hein? Bom, posso ver o vestido que a senhora separou para colocar nela? Ah, é, claro. Eu separei esse vestido assim um pouco usado para ela ir se acostumando. Ah, ó, dona Joaquina, eu trouxe aqui um vestido que era de Cecília, sabe? Com o preço que andam as roupas, mas mesmo eu guardei esse modelo que era de Cecília para Marcelina. Vamos ver. O que vós me cê acha? Hein, Zoé? É horrível! Ah! Sr. Padre! Ah! Sim! Sr. Padre! Ah! Como estão? Como estão? Alguma... novidade? A que novidade a senhora se refere? Ah, ah! A espanhola... Ela vai ser presa? Melhor falar da senhora. De mim? E os meus cabelos? Eu vou fazer uma trancinha. Mas eu não quero. O as-messê não tem querer, menina. Ainda bem que o Sr. Padre terminou com toda essa história. Deixa, Zoé. Deixa que eu vou fazer uma trancinha bem linda. Quem que está aqui? Ai, eu penso que... Que a ideia de guardar os papéis é de baga-joias. Eu não suporto esse peito, menina. Tem que ter paciência, Valentim. Ela depende dele. Acho que o caso de Blanca é tão sério assim. Diga, Guilherme. Acho que é tão sério assim. É até pior, Valentim. Oi, Doutor. Oi, meu Deus. Eu penso que... E eu acho que eu achei os papéis. Oi, polícia. Oi, oi. São os documentos de Blanca, assim. Ai, meu Deus. Os documentos que o padre vem buscar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas o que podem querer saber de mim? Que sou uma santa? Bem, pode ser que eu esteja assim... Cometendo o pecado da orgulha. Mas é que sou tão boa, sou tão generosa, Frei Tomé. Que eu só posso pensar que estou mesmo aqui na terra... Para servir de exemplo. Pois merecia, merecia criar asas e sair voando para o céu. A senhora cumpriu sua penitência? Penitência? Dona Imaculada, o Frei Tomé determinou que rezasse... Mil Padre Nossos e mil Ave Marias... Ajoelhada em pedregulhos como penitência. Por ter chamado aquele porquinho de filho. Sabemos que mulheres não podem ser mais de porcos. Sim, mas é que eu... Não minta, senhora. Mas é que rezar para mim... Ah, senhor padre, é tão gostoso. É um prazer. Eu só ainda não fui... Cumprir a penitência, porque... Eu tenho sofrido muito, senhor. Padre... Imagina, senhor. Que monstro da Eusébia. Eusébia! Ai, senhora, que é... Diga a este Frei, este santo homem da Santa Igreja... O que fez com o meu porquinho? Eu... Ela transformou o meu pobre porquinho em torresmo. Ai, eu fiquei com o coração despedaçado. Ah, senhora, padre, sabe? Eu adoro os animais, as flores, as crianças. Ai, essas crianças sofreriam. Ai, sofreriam para o padre. Ai, eu sou frio muito. Mas ela comeu tudinho como torresmo. Ai, eu sou frio muito. Ai, comeu o prato inteiro. Chorando, mas comeu. Também, maculada. Agora a senhora foi longe demais. Não, mas... Eu não nem sei como pude comer aqueles porquinhos. Mas é que estavam, assim, aqueles torresmos, sabe? Então, também fritinhos, salgadinhos. Ai, eu estou sofrendo tanto, senhor padre, tanto. Ai, como sofre. Mais 500. Mais 500? 500 o quê? Mais 500, padre nosso, e mais 500, ave-marias. E a senhora vai rezar agora. Venha. Não, mas é que... Vamos? É que eu, não, mas é que... Agora? Agora, senhora. Nesse instante. Ó, Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe, tocado pela fé. Crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoar em nossas casas, as águas, as patas e o pão nosso. A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. A luz de todo o ódio. Mas são pedregulhas, assim, que é muito grande, assim, não é, senhor padre? Não será, não será nada confortável ficar assim, ajoelhada em cima de pedregulhas tão grandes. Por favor, de conforto, sim, de penitência, ajoelhos. Ah, é, senhor padre. Eu poderia conseguir, assim, uma pequena almofada? Os meninos iriam buscar. Não, pensa, de jeito nenhum. E tudo por culpa daquele portinho. Foi toda a senhora que pecou? Não. Cosme. Cosme, da minha mãe. Ajoelhem-se. Nós? O que nós fez? Olha, o que fez? Olha, que fiz nada. Mãezinhos e tia, bem, anjo, não fizeram nada, não. Apenas vás me fez, sendo meus sobrinhos queridos, como são, podem muito bem me ajudar a pagar a penitência. Vás me fez, sim, se ajoelham, vás me fez, rezo um terço, vás me fez, rezo outro terço, eu rezo outro terço. E assim fica tudo muito bem dividido. De jeito nenhum. Mas, as crianças estão liberadas, podem ir. A senhora, ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Eu ficaria ao seu lado para contar as rezas, assim não vai se confundir. Ah, a senhora, nossa, mas me é mesmo, o senhor vai me ser mesmo de uma ajuda inés, de uma aveu. A ave, 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 ave Maria, cheia de graça. Ai, a senhora convosco. Ai, benditações. Jesus, não é certo que ajude Fernão a me manter presa aqui em casa. Chega, Cecília, chega. Eu faço isso pela nossa família. Eu não quero que vós me ser arrume mais confusões. A espanhola está presa. Eu sei que ela não é uma boa pessoa, que ela cometeu muitos erros, mas... Brás, nós sabemos das histórias da Inquisição, ela pode ser condenada. É como o Fernão disse. Quando chegar a hora, vós me ser, será interrogada. Antes, não. Não é justo isso. Cecília, volta. Vós me ser, não vai sair. Então, Frei, conseguiu extrair alguma informação da espanhola? O que está tão interessante? Essa mulher que exuberou mal, ela me denunciou. É natural que eu queira saber como anda o processo. Padre, às vezes penso que o senhor não é um homem da igreja, como ela disse. Mas... Por quê? Porque se fosse, saberia que a Santa Inquisição não revela seus segredos? Não comenta as respostas dos prisioneiros? Eu devo ficar em silêncio? Não comenta as respostas dos prisioneiros. O senhor não deve fazer perguntas. Me perdoe. Dessa vez está perdoado. Mas saiba que o senhor também será interrogado. Eu... Eu quero investigar tudo sobre esse caso. Está rezando depressa demais, do Imaniada. Assim a reza não vale, vou descontar dez. Não, não, não pode não, pelo amor de Deus, pode, pode, com isso eu não vou sair daqui nunca. Se for preciso passo a noite aqui com a senhora rezando. Mas é que meus olhos doem, a minha alma dói, tudo dói. Reze, garmaculada, reze, se ficar concentrada não sentirá a dor, pense que está espiando seus pecados. Mas eu não tenho pecado, nem não! Mais vinte padres nossos e mais vinte ave-marias pelo pecado da presunção. Aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ave Maria, se eu estiver a ser convosco, me disse os vossos, mulherzinhos. Eu vou subir, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Quem mudou o explicador? Verdade. Sim, é verdade. O Freiton me fez insinuações e disse que posso até ser preso, senhora. Céus, mas existem tantos maricas no mundo. Se ele pretende prender todos, as prisões ficarão cheias e as ruas ficarão vazias. Senhora, eu não sou maricas. Não, não, não. Sabe muito bem que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou analisando a situação. Se esse Freiton está insinuando que vós-messê é maricas, está ameaçando. Isso é um absurdo. É um absurdo. Deixe-me pensar. Se vós-messê quer salvar sua vida, fuja daqui. Fugir? Fuja, fuja para uma outra vila. Mas, senhora, ele me pegaria no meio do caminho. Não, não pegaria, não. Eu já sei, eu vou arrumar uma peruca loura bem linda para vós-messê. Arruma um vestido meu, vós-messê. Foge de mulher, é isso? Mas, senhora, se Freiton me pega vestido de mulher, aí sim que ele vai ter certeza que sou marica, senhora. É verdade, Luiz. Está certo, é verdade. Há outra solução. Ah, qual? Case comigo de uma vez. Por favor, esse assunto, não. Senhora, meu pai ainda é contra. Mas, se casar comigo, eu estarei livre de qualquer acusação, senhora. Mas, Luiz. Luiz, casamento é uma coisa séria. Mas eu a amo. Ah, não, não comece a fazer declarações, não comece que eu detesto. Por favor, saia daqui, saia daqui do meu quarto. Pare com isso. Senhora. Saia! Que coisa desagradável. Dona Dodô, promete que pelo menos vai pensar na minha proposta. Mas, vós-messê, é chatinho, hein? Está bem, eu prometo que vou pensar. Tira esse sorriso idiota da cara. Vou pensar, já disse, saia! Fora! Sim. Vós-messê, é chatinho mesmo, hein? Oh, rapaz, o que fazes aqui? É, vim falar com o Dodô. Pois saiba que não gosto de vossas visitas em minha casa. Poras, é Dodô que venho visitar, e não o senhor. Ah, e ainda responda, é? É, esta é a educação que tens, é? Vá fora, rapaz, não gosto de vossas encontros amorosos aqui. E saia, saia desta casa. Pois sabe o senhor que quando me casar com dona Dodô, é aqui que vou morar. Jamais, jamais, um momento. Será que ouvi bem? Falaste alguma coisa em casar? Sim, senhor. Vou passar bem. Senhora, quando cheguei e deparei-me com aquele rapazote que teve a desfaçatez de dizer que pretende se mudar para esta casa assim que se casar com a senhora, eu gostaria de saber se há alguma verdade nisto. Estou pensando nesta possibilidade. Como estás a pensar? Mas saiba que isto é uma vergonha. Vergonha por quê? O novo padre está fazendo insinuações, diz até que pode ser processado, mas ele casado, jamais alguém poderá dizer que é maricas. Estou pensando em me casar, nem que seja só por amizade. Amizade? Mas este é o maior disparate que já ouvi. Pode se casar com uma pessoa por amor, por afinidade, agora, por amizade. Por ajudar um rapaz que todos dizem que é maricas. Ah, não, francamente, senhora, francamente. Eu não vejo nada de mais, seria até um bom negócio. E depois, senhor poeta, eu estou louca para roer aqueles ossinhos. Ah, pois aí está. Agora chegamos ao cerne da questão. Ah, ao cerne da questão. Dizes que queres ajudar o rapaz, mas no fundo queres se aproveitar dele, não é? E dizes que é piedade. E o senhor não tem nada que dar palpite, se eu caso com quem eu quiser, está ouvindo? Ora, ora, vá, sua, sua pecadora, cascavel. Saia daqui. Ah, saia mesmo, cascavel. Saia, daquela santa rona, daquela santinha, saia. Pecadora, cortesã. Ora, onde já se viu? Eu não sei, eu não sei como pude abrigar esta mulher em minha casa. E ainda por cima quer dar palpite na minha vida? Ah, pois sim. Pois eu caso com quem eu quiser. Eu não suporto mais esse leitão. O pior é que tem cheiro de queijo. Eu não suporto. Eu não suporto o perfume que ela usa, Deus. Arde em minhas narinas. Eu não suporto aquela barriga balançando. Parece um pudim. Eu não aguento mais. Oh, Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Senhora. Senhor poeta. Eu não aguento mais, senhora. Senhora. Ah, senhor poeta. Senhor poeta. Oh, meu, dobro. Era um padre muito severo. Ele parece um pé capitão. E ele prendeu a espanhola? É, porque parece que era ela que andava fazendo feitiço para a senha Cecília. Feitiço? Mas eles têm prova? Eu não sei, mas vocês viram como a senhazinha Cecília estava doente. E era a doença esquisita. É. Ela é muito esquisita. Deus queira que a espanhola não tenha nenhum segredo perigoso, que aquele homem descobre aí coitada. É perigoso? Não tenho pena só de pensar. Sei que você gosta de falar sozinho com a Nossa Senhora Aparecida. Então dá, fica aí com ela. Obrigado, Dona Silvana. Nossa Senhora Aparecida. Daniel. Gil, este barril está cheio de vinho? Como o senhor pediu. Ótimo. Então jogue quase tudo fora. Deixe apenas um quarto de vinho nesse barril. Gil. Vai desperdiçar tanto vinho. Minha mãe... Minha mãezinha até parece que a Vazmissi não sabe que este barril tem o endereço certo. Eu sei, mas de qualquer forma, Gil divida em bilhas, moringas e garrafões. E depois dê o barril a Diogo. Sim, senhora. Senhora. O que foi? Senhorzinho Diogo. Aquela mulher... Aquela que está presa... Ela é de ficar presa por muito tempo? Ela vai ficar presa há muito tempo. Não é de sua conta. É que ela está que nem um passarinho preso na gaiola. Cada vez mais fraca e cada vez mais triste. Gil, por favor, não me faça perguntas difíceis. Faça o que estou mandando. Quando chegar a hora, eu darei um jeito naquela mulher. Sim, sim. Irmãzinha, quando eu estiver casado com Isabel, temos que dar um jeito de mandar essa mulher para longe daqui. Senão Isabel pode descobrir. Tudo a seu tempo, Gil. Tudo a seu tempo. Eu tentei falar do seu caso. Mas eles nem querem ouvir. Mas eu não posso ficar tanto tempo aqui presa, moço. Eu sei. Mas quem manda são os senhores. Tom. Come. A gente vai ouvir. A gente vai ouvir. A gente vai ouvir. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Senão, eu canso de pensar na minha mãe. E o que terá sido feito dela? Daniel, todos nós estamos nesse mundo para aprender. Tudo que está acontecendo vai ter um resultado bom. Resultado bom? Mas o que pode ser? Quando sua mãe ficou rica, tudo o que ela quis foi vingança. Vingança contra quem a tratou mal. Vingança. E a vingança não é um bom sentimento. E agora, ela está aprendendo. Entendo? Aprendendo o quê? Todos nós estamos aprendendo a perdoar. O perdão é uma grande qualidade, Daniel. E o perdão é o caminho que leva para a fé. Então, quer dizer que minha mãe vai de voltar. Quando todos vocês estiverem prontos. Quando todos forem capazes de perdoar. Mas que surpresa é essa que vós-me-cê falou? Vós-me-cê verá. Pode entrar. Zoé! É a Zoé? Zoé! Que menina linda a vós-me-cê ficou! Certeza que eu não estou feia? Que ridículo! Vós-me-cê está linda, Zoé! Eu tenho orgulho de ser sua amiga. É verdade? Muito bonitinha! Aqui estão os papéis, minha mulher. Se tinha alguma dúvida sobre a identidade dela, agora não tem mais. Eu teria que ficar com esses papéis para examinar. A vontade. Só espero que Blanca seja solta o mais breve possível. Passar, velho. Eu acompanho o senhor. Não suporto mais! Tem que ficar calmo, Valentim. Fique calmo. Insuportável! Mas tem que aprender a esperar. Mas tem que ficar com tanta fome, Capitão. Tanta fome. Por mim, eu lhe traria todos os manjares do céu. Mas não posso. Tenho que obedecer a Frei Tomé. Mas e Valentim? Por que Valentim não vem me veja? Eu sei que está brigada comigo, mas ele não pode ser tão cruel assim, Capitão. Senhora. Seu marido está proibido de vê-la. Como? Ninguém pode falar com a senhora. Eu mesmo não deveria. Senhor Capitão. Pereça, ao menos pereça. Ela pode vir aqui trazer-me umas roupas. Não é mais minha mucama, porque se caçou. Fale com ela, por favor, Capitão. Fale a senhora mesmo, que eu não meto minha mão em cumbuca. Já voltou, Rufrey. Precisa examinar uns papéis. Se quiser a minha ajuda. Eu mesmo farei isso. Faz-me ceder à cadeira? Ah, sim. Pera. São papéis de blanca de cedilha. Padre Molina, vá cuidar dos seus afazeres. Eu não estou ocupado. E ela pensa que o porquinho morreu, que eu fiz guisado dele. Ainda bem que não o fez, não é, Eusébia? Chão, bota aí, Chão. Tá bom, não bota. Peraí, vou. Então, me diga, como estou? Linda, Isabel. Falcino! Falcino! O que faz aqui? Eu estava lá embaixo, não havia ninguém. Eu bati palmas de quem respondeu, então eu subi. Ah, pois, então devia. Não é bom para o noivo ver a noiva quase pronta antes de chegar à igreja. Não é bom. Olha, Isabel, isso são histórias. Nada vai impedir o nosso casamento. Nada. O que houve? O que houve? Ai, são todas descadeiradas. Eu não sei ficaram ajoelhadas naqueles pedriculhos. Ai, Isabel, como sofri. Meu Deus, meu Deus, como sofri. Ai. O que é que você faz aqui? É, minha senhora, eu sou o barbeiro cirurgião e posso ajudá-la a curar o seu joelho. Vamos. Ai, Isabel. Ai, Isabel, não consegui chegar na metade da penicela. O padre Gregório perdoou todo o resto. Ai, dói aqui. Minha senhora... Ai, dói aqui. Ai, dói tudo. Tô imaculada, mas que pecado tão grave a senhora cometeu? Ai, tudo culpa daquele... Daquele porquinho. Que porquinho? É, Isabel, Isabel, traga água e salve. Eu vou fazer uma saloura. Vai, vai, vai. Ai, de mim. Calma, senhora. Não vamos ver. Ai, como doido, meu Deus. Ai, periquito. Ai, periquito. Não, mexa no meu suelho. Ai, periquito. Ai, periquito. Ai, meu periquito, periquito. Não mexe. Ele tá doendo. Não mexe, não vê. Ele não precisa ver. Ai, vem. Vem, meu porquinho, queridinho. Vem. Vem, que a mamãe quer ver, vai me ser. Seja bonzinho. Vai ser assim, minha. É que... Deus, Isabel, por favor. Vá preparar a saloura. Porque eu ouvi Faustino pedir. Vá, por favor. Mas é que... Vamos, vem, porquinho, que a mamãe quer ver, vai me ser. Seja bonzinho. Não, não, não. Vamos. Vamos. Começa. Mãe dela pensa que o porquinho virou torrismo. Não, o salmão é só para os escravos. Porque dói muito, dói muito. Não quero. Porque são... Minha mãe. Olha só. Olha só. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só. Eu trouxe. Olha só. Olha só. Não, minha mãe. É só o porquinho. Porque ele estava na cozinha. Tia, eu posso explicar? Eu sei. Ai, meu porquinho. Ai, meu porquinho. Eu estava cheia de remorso porque achei que tinha comido o meu porquinho em forma de torrismos. Ai, eu comprei penitência, Eusébia. E agora? E agora, Eusébia, veja. Veja, Eusébia. E veja, Eusébia. Ele está vivo. Mas você me enganou, Eusébia. Ai, eu devia, Eusébia. Eu devia com fome. De gratidão, de Prazer. Torrismo. Ai, senhor. Eu posso erregar, senhor. Ai, esses dois estão escorregando. É que eu estava com medo. Da senhora fazer dar filho do porquinho. Ai, senhora. Mas você me para. A senhora. Você é beleza, senhora. A senhora ia me dar filho do porquinho. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, me joguem. Por que eu vim me ajudar? Por que eu vim me ajudar? Fernão. Fernão me deixou presa nessa casa o dia inteiro. E vai continuar presa. Não consigo entender. Cecília, não quero que vá depois, antes de ser interrogada. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Sobre o que? A espanhola está sendo condenada por ter feito feitiço contra mim. Eu só quero inocentá-la. Mas não me deixa sair, não me deixa falar. Eu não consigo entender o porquê. Por quê? Examinou os papéis? Sim. E acho que dessa vez descobri uma coisa interessante. O que é? Vamos falar com a espanhola. Dessa vez eu a peguei. Boa noite. Hora estranha para visitar uma prisioneira feita ou meca. Estive examinando seus papéis. Seu marido me pergunta. Bem, agora já sabe quem sou e que não menti, meu irmão? A senhora é espanhola? Sim, claro. Sou de Sevilha, como já disse. Aliás, não preciso nem perguntar. É só ouvir o meu sotaque. Se é espanhola, por que todos os seus documentos são de Portugal? Eu sei reconhecer o selo real das armas de Portugal. Seus documentos não são da Espanha. São de Portugal. São documentos falsos. O que agora? Vai me dizer a verdade? Então, a derecha se fosse embora. É só um líder. É só é... Eu sei o Dr. James Brown. É só morresso. Eu sei. Eu sei o início. Eu sei. Eu sei.